Olá, turma do projeto Mundo Novo Paraíso, núcleo Pinheirinho. Eu, Ailton, instrutor de teatro, estou em teletrabalho e hoje convido você que está em casa para participar de uma atividade teatral chamada Rodas de Animais. Vai ser assim, eu fiz uma adaptação dessa atividade. Em casa, eu vou falar o nome de alguns animais e você vai se transformando com o seu corpo, com a sua cabeça e também até usando a voz, se o animal que eu pedir tiver som, você pode transmitir também. E para essa atividade é legal que a gente comece a transformação pela perna, lá de baixo. Depois da perna, vem para o tronco, a cabeça, o rosto e a voz do animal. Certo? Nessa atividade, vamos desenvolver a nossa expressão corporal, perder a timidez, desenvolver a nossa imaginação e muito mais. Vamos agora a uma demonstração. Transformar-se em um cachorro. Transformar-se em uma cegonha. Transformar-se em um macaco. Pernas, tronco, braços, cabeça, rosto e até a voz. Agora eu falo e você em casa vai fazendo sozinho. Imite uma cobra. Com o corpo. Imite agora uma cabra. Imite também um tigre. Imite também um urso. Imite um canguru. Imite uma girafa. Amigos, obrigado por participar da atividade, um abraço e até uma próxima. Tchau!